A montadora MINI anunciou uma versão de um modelo de carro elétrico voltado exclusivamente para o mercado brasileiro. Mas apenas 30 unidades vão ser fabricadas. Vejam agora os detalhes. A MINI, fabricante britânica responsável pelo famoso MINI Cooper, anunciou nesta sexta-feira a Shadow Edition, uma versão exclusiva do modelo elétrico Countryman, que vai ser comercializado somente no Brasil. Apenas 30 unidades vão chegar da Europa e em uma única mistura de cor. Preto em contraste com o teto cinza claro. O nome da edição no teto, bem como os desenhos no paralama dianteiro, no painel e na soleira das portas, completam os diferenciais no visual do Shadow Edition. Debaixo do capô, o veículo possui um trem de força com dois motores. O primeiro é de combustão interna, com três cilindros de 1.500 cilindradas. E o segundo é um motor elétrico. Juntos, eles somam 224 cavalos de potência, com tração nas quatro rodas. Por dentro, ele é luxuoso, com sistema de som hi-fi e uma tela de 8,8 polegadas, sensível ao toque, com software de navegação próprio que fornece assistência de trânsito e informações de tráfego em tempo real. O MINI Cooper SE Countryman Shadow Edition vai chegar ao mercado brasileiro por 300 mil reais. E mais atenção, olha só, mais de 70 mil celulares foram infectados em 24 horas por um malware que se espalha por SMS. Pois é, o vírus está sendo chamado de Flubot, porque os pesquisadores o relacionaram com a gripe. Vejam agora os detalhes. O Centro Nacional de Segurança Cibernética da Finlândia emitiu um alerta sobre um malware chamado Flubot, que se espalha por SMS como se fosse uma gripe e tem como alvo dispositivos Android e iPhones. Cerca de 70 mil celulares foram infectados em apenas 24 horas. O idioma utilizado pelos criminosos nas campanhas é o finlandês, mas sem os caracteres acentuados habituais. Além disso, caracteres especiais são inseridos em locais sem sentido no texto, para tornar mais difícil para as operadoras móveis filtrarem as mensagens. O Flubot já agiu no país nórdico em junho deste ano. E se a onda de ataque atual for tão nociva quanto a anterior, centenas de milhares de aparelhos podem ser atingidos pelo malware rapidamente. No ataque passado, os cybercriminosos distribuíram o vírus por meio de SMS falsos, que afirmavam ajudar as vítimas a rastrear entregas de encomendas ou ouvir uma mensagem de correio de voz. Agora, o Flubot usa avisos de rastreamento de encomendas por meio do Serviço de Transporte da DHL, uma das maiores empresas de logística do mundo. O link nocivo para a instalação do malware está presente no corpo do texto das mensagens. Se instalado, o Flubot é capaz de roubar credenciais bancárias, mensagens de texto e informações de contato dos dispositivos das vítimas. Os usuários de dispositivos infectados são aconselhados a fazer uma redefinição de fábrica e restauração dos aparelhos a partir de um backup criado antes da infecção.